E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, notícia agora bombástica hoje pela manhã e exclusivo Globo promove demissão em massa no jornalismo e William Bonner com seu jornalismo entram em uma grande preocupação Vejam só, a emissora tem dispensado funcionários aos poucos para não chamar a atenção dos sindicatos Enfrentando uma verdadeira crise sem precedentes, a Globo tem feito um corte enorme no jornalismo Nosso canal apurou que a demissão em massa ocorre em esquema de conta-gotas, ou seja, a cada dia um pequeno grupo é posto no olho da rua Sob a justificativa de reestruturação interna, nessa semana foram dispensados 20 funcionários só em São Paulo No pacote estavam jornalistas, produtores, cinegrafistas, operadores de áudio e outros funcionários da equipe técnica Na semana anterior, também houve cortes, mas não recebemos o número exato de pessoas que perderam os seus empregos A ideia de cortar os profissionais, aos poucos, é bastante usada por empresas que precisam promover demissões em massa Quando é traçado um planejamento de grande redução de funcionários, os sindicatos precisam ser acionados pela empresa A fim de evitar maiores contratempos Normalmente, são negociados benefícios extras para quem está de saída, tendo em vista o impacto econômico Que isso acarretará na vida das pessoas e de suas respectivas famílias no entorno da empresa e também da economia local Além disso, a Globo não quer que seu momento delicado seja utilizado em campanhas pro Bolsonaro O presidente da república é o maior inimigo declarado da emissora e retirou dela uma fatia gigantesca das verbas de incentivo e de publicidade que recebia O impacto no caixa é inegável O nosso vídeo ainda apurou que mais profissionais do jornalismo que atuam diante das câmeras serão cortados até o fim do ano No início de outubro, a Globo demitiu os veteranos Alberto Gasper, Ari Peixoto, que estavam na emissora havia mais de 30 anos Olha aí galerinha, o que você pensa sobre isso? Será que a Globo está chegando em sua falência? Bom, comentem Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau pessoal Tchau